Loja do Tecnodia, cursos e produtos para Youtubers. Este vídeo é um oferecimento de Pichal Informática, Avermedia e Nova Era Games, jogos em mídia digital. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês a segunda dica da nossa série Como Fazer Sucesso no Youtube. Vai ser uma dica bem rápida e eu quero falar um pouquinho sobre Networks e também sobre AdSense. Qual que é o melhor e tudo mais. Primeiro a respeito de Networks. O pessoal tem que tomar muito cuidado com essa questão e também não se iludir. Muita gente acha que vai pegar uma parceria com uma Network e a Network vai fazer tudo por ele. Vai divulgar o canal dele, vai dar brindes pra ele, sei lá, um computador, um videogame. E vai fazer o canal dele crescer e ganhar muito dinheiro. Não é assim. A Network apenas oferece um suporte ao canal. Na questão principal aí, principalmente de monetização, você consegue monetizar seus vídeos sem precisar passar por uma análise. Se você pegar uma parceria direto com o AdSense, com o Google AdSense, alguns vídeos do seu canal vão passar por uma análise e vão ser verificados. E se todo o conteúdo for produzido por você, ele vai ser liberado. E aí vai ser monetizado. Se alguma coisa ali o YouTube achar que não foi produzido por você, o que vai acontecer? O vídeo vai ser retido e você vai ter que comprovar que aquele vídeo realmente é seu. E aí você tem que passar documentos e um monte de coisa. Dá muito trabalho pra conseguir monetizar um vídeo. Então às vezes não vale a pena. Então com a Network você consegue monetizar todos os vídeos sem nenhum problema. O pôr o vídeo, fez o upload do vídeo, clicou em monetizar, pronto. O vídeo tá monetizado. E qual que é a minha dica sobre a Network? É simples. Você tem que achar uma Network que tem um bom contrato. O que é um bom contrato hoje em dia? Pelo menos um contrato de 80% aí já é legal pra você dar o mínimo possível na Network e conseguir pegar o máximo pra você. Porque, sei lá, há algum tempo atrás, né, quando as Network chegaram no Brasil, os contratos eram de 50%, 60%, contratos horríveis. Você dava praticamente todo o dinheiro do seu canal pra Network, tá? Então eu acho que não acho legal isso. Acho que o interessante é que o YouTuber ganhe a maior parte. Já que você já divide boa parte do seu dinheiro com o YouTube, com o Google, né? Pra quem não sabe, parte da grana que o seu canal gera vai pro YouTube, tá? É normal, é assim que liga dinheiro. E o restante vai pra você. Então se tem uma Network, a Network pega uma parte desse dinheiro também. Então são três indivíduos pegando da mesma fonte. Então quanto menos for pra Network, melhor pra você. Então minha sugestão, como o pessoal tá começando, Normalmente não tem como conseguir um contrato muito bom, né? As Networks não oferecem um contrato muito bom. Então a minha sugestão é que você tente negociar e consiga aí pelo menos 80%. Às vezes você não vai conseguir, dependendo da Network, Mas, sei lá, uns 75%, por aí, 70%, você já consegue também. Mas faça de tudo pra você conseguir 80%. Outra coisa bem importante é a questão aí do tempo do contrato, tá? Não aceite contratos com mais de um ano, Porque senão você fica muito tempo preso numa rede. Sei lá, ficar dois anos fazendo uma rede, três anos preso, É muito ruim, porque muita coisa pode acontecer nesse tempo aí. Vai que você não quer mais Network, você quer monetizar com o AdSense, Ou, sei lá, você quer mudar de Network. Então se você fica muito tempo preso, você tá ferrado. Pega um contrato com no máximo um ano, que já é o suficiente. Tem Networks que tem contrato de seis meses, que é bem mais interessante ainda. Ele é renovado a cada seis meses. Então se você não quer mais ficar Network, daqui a seis meses se cancela. É muito bom esse tipo de contrato. Mas não é fácil de achar também. Então minha sugestão é, pegue aí com no máximo um ano. Outra coisa que é muito importante em termos de Network é o suporte, tá? Preste muita atenção nisso, porque muita gente entra em Networks sem saber Por que tá entrando, não sabe como que é o suporte. E daí acaba se ferrando. Daí a Network, ou, desculpa, o suporte não funciona. Você precisa tirar uma dúvida, precisa resolver um problema. A Network não te responde. E às vezes, sei lá, demora um mês pra te responder. É horrível. E ainda te responde em inglês. Então procure uma Network que tem um suporte legal. E que esse suporte também seja em português. Isso é muito importante pra você conseguir resolver os seus problemas com a rede. Então, basicamente, são essas as minhas sugestões pra quem quer entrar numa Network ou pra quem quer mudar. Pega uma Network que tem um contrato bacana. Uma porcentagem legal. Claro que com o tempo o seu canal vai crescendo, vai tendo mais acessos. E aí você consegue negociar um contrato melhor com mais porcentagem de ganhos. Mas, tente conseguir o máximo logo de cara. É um contrato que não seja muito longo. E também, uma Network que tem um suporte decente. Isso, essas três coisas são essenciais. E também não se iluda. Não acha que a Network vai divulgar o seu canal. A Network vai fazer o seu canal crescer. Não é pra isso que a Network serve. Muita gente se ilude com isso. E depois fica revoltadinho aí, xingando no Twitter, no YouTube. Não é pra isso que a Network serve. Se ela divulgar o seu canal, show de bola. Se não divulgar, não é obrigação dela. Não é o papel da Network. Divulgar o seu canal e fazer o canal crescer, o problema é seu. É o seu trabalho. Então, só pra deixar bem claro pra quem acha que a Network tem obrigação de ajudar em alguma coisa. E daí tem a questão do AdSense. Se você não quiser pegar a Network, você pode pegar uma parceria direto com a AdSense. Como é que pega a parceria direto com a AdSense? É bem simples. É só ir lá no seu canal e ativar a monetização. Cria uma conta no AdSense e linka a sua conta do AdSense com o seu canal. Se você não quiser fazer isso, no canal aí tem um vídeo sobre isso. É só procurar aí na busca do canal o que você acha. É bem fácil te encontrar o vídeo. Então é basicamente assim que você adiciona o AdSense no seu canal. E daí como é que funciona? Você vai monetizar os vídeos com o AdSense. Eu já testei o AdSense em um canal meu. Eu tinha 700 vídeos mais ou menos. Só 30 que eu não consegui monetizar. Então, 95%, sei lá, foram monetizados. Então a taxa de monetização é bem alta até. O CPM do AdSense é um pouquinho mais alto. Mas fazendo os cálculos eu vi que não compensa. Porque alguns vídeos você não consegue monetizar. Às vezes demora para aceitar a monetização. E eu não achei muito interessante como funciona o AdSense no YouTube. Então eu resolvi pegar uma network de novo para aquele canal. Então minha sugestão é que você utilize uma network. Mas se você não quer dar aquela porcentagem de uma network. Que normalmente são 20, 30% ou até mais. Então teste o AdSense. Se você não gostar do AdSense, aí você volta para a network. Então é isso. Um bate-papo rápido sobre coisas que youtubers precisam saber. Eu fico por aqui. Um grande abraço. E até a próxima dica da nossa série. A loja do Tecnologia acabou de receber um novo produto. Que é o curso Como Fazer Sucesso no YouTube. Através desse curso você vai ver as técnicas para fazer o seu canal crescer. E conquistar um público bacana. E junto com esse lançamento vem também uma promoção. Você pode comprar esse curso Como Fazer Sucesso no YouTube. Mais dois cursos. Um de Sony Vegas e um de Photoshop para youtubers. Tudo por R$36,90. Se você fosse comprar tudo separadamente. Iria custar R$70,00 mais ou menos. Então clica aí no link da descrição e aproveite essa promoção.